As vezes você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feita da terra, do fogo, da água e do ar Eu sou o seu sacrifício, eu sou o medo de amar Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida, o início, o fim, o meio